Olha só a atrocidade que fizeram com um idoso que trabalhava durante a madrugada numa padaria. Os ladrões arrombaram o local, meteram bala no auxiliar de padeiro. Ele teria reagido a voz de assalto. O coitado morreu na hora. O crime aconteceu por volta das duas e meia da manhã, nesta padaria que funciona no conjunto Semiramis. Segundo informações de uma testemunha, dois bandidos encapuzados chegaram e deram voz de assalto. A vítima teria reagido e acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo. Os bandidos fugiram sem levar nada. Em que pese a polícia militar sempre recomenda que a vítima nunca deve reagir a um assalto, principalmente quando esses elementos estiverem armados. Então, segundo relato de uma testemunha, que acabou escapando ali na hora do acontecido, ele relatou que dois elementos chegaram na madrugada, pularam o muro, funciona uma padaria no fundo desses estabelecimentos. E quando deram voz de assalto, a vítima de 67 anos reagiu, foi para cima de um dos elementos que estava armado e ele efetuou no mínimo quatro disparos contra essa vítima. No local estava o senhor Tsutomu Tamamura, ele que tem 67 anos, trabalhava como auxiliar de padaria. Isso, era auxiliar, estava ele e mais um funcionário, o segundo funcionário acabou se evadindo do local, fugiu ali para preservar até a sua própria vida e com a chegada da equipe no local, constatou-se que o mesmo já estava em óbito. O crime aconteceu de madrugada, eles deviam estar preparando os pães que seriam vendidos agora pela manhã na padaria. Ah, sem dúvida, a padaria funciona geralmente na madrugada, esses funcionários chegam mais cedo para providenciar, fazer o seu serviço ali e inesperadamente foram surpreendidos por esses dois elementos, que a gente não se sabe ainda se tinha alguém para o lado de fora. Mas a gente conta agora com a vítima, a testemunha que estava no local no momento do assalto e se alguém tiver alguma informação que possa contribuir também com as investigações aí, que entre em contato com a polícia civil ou mesmo com a polícia militar para nos auxiliar a identificar esses autores. Quer dizer, uma tremenda de uma covardia o que fizeram com esse senhor, até porque ele com quase 70 anos de idade, trabalhando às duas e meia da madrugada, enquanto os vagabundos entram na padaria pelo telhado e dão voz de assalto. E eles não foram lá para furtar, não, e se tratando de padaria, é claro que eles sabiam que tinha gente lá dentro de madrugada. Tanto é que foram armados, foram armados, pré-dispostos a se precisar, matar. E foi o que fizeram, precisar do ponto de vista deles, evidentemente. Aí esse senhor, eu fico pensando, rapaz, o cara sai de casa para trabalhar de madrugada e o outro sai para roubar. Não, se der uma zebra lá, a gente dá um tiro na cabeça de um, fica tudo certo. É mais ou menos assim que os caras agem, quer dizer, numa tremenda de uma covardia. Covardes, se você tem informação de quem são esses caras, por favor, eu te peço. Diz que denúncia 197, que o cara dá com a língua no dente. Ah, vamos assaltar lá, deu uma zebra, precisamos matar o cara lá. É mais ou menos assim. E para eles, a vida não vale absolutamente nada. Eles não contam com nada, nem com a deles. Você acha que vão contar com a vida dos outros, principalmente no caso de um idoso, né? Que às vezes reage, não pode reagir. Mas agora aqui, vou ficar jogando a culpa na vítima. É claro que a culpa é de quem foi lá para atrapalhar quem estava trabalhando, para roubar quem estava trabalhando. E se você tem informação, por favor, e a polícia de Londrina tem desvendado 90% dos casos que acontecem aqui, com a ajuda da população. Estou pedindo para você. Sabe, suspeita de alguma coisa? Diz que denúncia 197 da Polícia Civil. Pode ligar para o pessoal da Polícia Militar também no 81, porque eles atendem em geral, atendem muito bem. E tem aí o pessoal da P2, que tem feito um trabalho também de investigação. Obrigado.